Até morel! Exatamente, tem um vírus específico que assustou muita gente aí por um tempo e aí agora ela está voltando realmente a assustar um pouco os amazonenses, né? Sendo que assim, baby, na verdade já teve vacina contra H1N1, tem um tratamento específico e o grande jeito de evitar essa doença realmente é procurar um posto de saúde, um médico especializado, porque só ele pode dizer se é... Exatamente. Porque os sintomas parecem que são os mesmos, não é, Téia? São muito parecidos, mas o agravamento da doença, ele é muito rápido e H1N1 também, ele mata, né? Tanto é que a gente está noticiando aqui a primeira morte esse ano. É, a primeira morte de 2014. Existe uma medicação? Exatamente. Depois que é identificado que é H1N1 ou que pode ser H1N1, né? Depois que o médico identifica por pequenos detalhes que o paciente apresenta, o medicamento é o Tamiflu. Essa moça que morreu hoje é uma adolescente, ela estava na rede privada, né? Ela estava nos hospitais privados e infelizmente quando ela chegou na rede, ela já estava num estado muito avançado, com bastantes problemas respiratórios e aí, apesar do Tamiflu, ela não resistiu. Lamentavelmente. Bom, damos uma olhada aqui na crítica de hoje. Téia Morel, nós temos uma notícia que diz, a PM desafia a lei e fecha negócio sob suspeita, polícia militar. E logo embaixo, soneca em horário de serviço, a câmera interna da viatura flagrou o cochilo dos policiais. Olha como nós estamos bem servidos, ó, roncavam na hora de fazer a onda. Gente, gente, vocês têm uma noção tão pouca do que significa cuidar, cuidar e cuidados? Daqui a pouco a gente conversa. Com certeza.